Música 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 Um abraço a vocês, que curtem esse portal maravilhoso Fiquem na paz Senhor Jesus Levanta a mão assim faz bonito Olha aí de Fortaleza a Ceará Diretamente para a Barra do Rocha E toda a região Louvado seja o nome do Senhor Vamos abrir bem o coração Vamos adorar com alegria O nosso Deus Vamos curtir esse momento na paz Na tranquilidade Na comunhão com os irmãos O patrocínio da Prefeitura Municipal do Barra do Rocha Associação de Pastores e Líderes Evangelicos de Barra do Rocha Na nona edição do Dia do Evangelico É com muito prazer que Barra do Rocha recebe Com os braços abertos Cadê os braços abertos? É com muito prazer que nós recebemos A Banda Sô E Algo É com muito prazer que Barra do Rocha É com muito prazer que Barra do Rocha É com muito prazer que Barra do Rocha Então não é prazer que Barra do Rocha É com muito prazer que Barra do Rocha É com muito prazer que Barra do Rocha É com muito prazer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL